O Tribunal de Justiça do DF aceitou denúncia do Ministério Público contra o deputado distrital Cristiano Araújo, do PSD. Com a decisão, o parlamentar vira réu pelo crime de fraude em licitação e passa a responder a um processo criminal na Justiça. O distrital é acusado de manipular resultados de editais da Fundação de Apoio à Pesquisa em 2012, que concederam bolsas para pesquisas ligadas a micro e pequenas empresas. Em nota, o deputado disse que recebeu a notícia com resignação e que ele e a defesa consideram que o processo está repleto de irregularidades cometidas pelos investigadores.